O fado nasceu um dia Quando o vento mal boleia E o céu o mar prolongava Na morada de um veleiro No peito do marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza também Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas e ouro Deve-se ver as terras de Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro Deu frágil barco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o pungir dos desejos O lábio a queimar de beijos Que beija o ar e mais nada Que beija o ar e mais nada O lábio a queimar de um peito O lábio a queimar de um peito